O que é a parada de sucesso? E TV Itapema, que agora é Slim Digital, TV Canal 9. Alô, minha nação na destina. Alô, meus amigos baianos, segipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potigualense, piauiense, cearense e maranhense. Olha, gente. E não se esqueça de que dia 15 de agosto tem o piseiro do Rodrigão da Parada lá na capela, né? Show com Júnior Menezes, Júnior Menezes, Trio Boa Vista e também Ninha Show. Lá começa meio-dia com comidas típicas nordestinas, tá bom? Espero você lá, viu? Qualquer coisa, entre em contato comigo no 97406-3501. Está aí o telefone na barrinha da sua televisão aí, tá bom? Olha, gente, quem está comigo é o Barracão do Piso. Barracão do Piso, o maior showroom de piso da Baixada Santista. Estrada de Pernambuco, 2195, em frente ao Morro do Bil. Também Casa do Norte do Alemão. Casa do Norte do Alemão, onde você compra uma grande variedade. Você encontra, né? Uma grande variedade de produtos direto do Norte e Nordeste para você. É isso mesmo. Tem até cabaça lá. Você vai lá. Eu estive na Casa do Alemão, tem aquele gereré. Dario, tu já pescou piaba com aquele gereré? Não sabe nem o que é isso, né? Ele é de Goiás, ele não sabe. Mas lá tem rio pra caramba, em Goiás, né? Em Goiás. Então, pescar com gereré. Éric, já pescou? Tu é de onde, Éric? Paraná. Paraná. Vixe, um Goiânia e um Paraná, esse. Não conhece. Então, não conhece. Mas você, meus amigos nordestinos, da roça, das alagoas, você conhece. Gereré, pegarra piaba, sabe? Pega piaba, aquelas canduguinhas. Ave Maria, boa demais. Aquela saburica nos barreiros. Você é de onde? Do Baiano. Baiano, conhece? É o primo. Primo Amorim. Primo Amorim, ele conhece. Ele conhece o que eu estou falando. Tudo isso, muito mais, você encontra na Casa do Norte do Alemão, na Avenida Oswaldo Cruz, 916, em Vicente de Carvalho. E vou falar também aqui da JN Madeiras e Ferragem. E uma dica para você também, que é curioso, né? Tem tudo para o profissional marceneiro na JN Madeiras e Ferragem. Mas para você também que é curioso, gosta de fazer o seu material, o seu armário, armário de cozinha, a sua estante, você faz lá, vai lá e leva o projeto. A menina vai lá, faz o projeto todinho para você. Eles cortam toda a madeira e você leva para casa, granteia, faz uma coisa bem bacana na sua casa. Você mesmo faz na sua casa, viu? JN Madeiras e Ferragem fica na Avenida Demar de Barros, 1136, Santo Antônio, Guarajá. E a Loja 2, Avenida Maginal, Rodovia, Rio Santos, quilômetro 217, Vista Linda, em Bertioga. É, meu amigo, meu amigo Roberto, né? Roberto, meu filho, acaba de lá de Pernambuco. Cirúrgica Ortopédia e Físio. Cirúrgica Ortopédia e Físio. Também quero dar uma dica para você, que você está precisando de uma cadeira de roda, de um artigo médico, tá bom? Ou ortopédico e fisioterapia e pilate. Tudo isso e muito mais você encontra na Cirúrgica Ortopédia e Físio. É, entre o contato agora mesmo com a doutora Simone, no 996-34-5179, ali, bem em frente ao Hospital Santo Amaro. Do ladinho do Hospital Santo Amaro. Rua Quinto Betode, 39, ao lado do Hospital Santo Amaro. Falar também com a, com a, com a Fernanda também. Fernanda, Fernando. Fernando também que está aqui, Vicente de Cavalho, na Santos Dumont também, é, com a loja Ortopédia e Físio. Tá bom? Daqui a pouco também tem o sorteio de uma caneca personalizada do programa do Rodrigão da Parada. Então, você que está aí no face-buoque do Rodrigão, vai lá, compartilhe, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem. Temos dois cabas bons aqui, o Dário, que era daqui do Guarujá, agora está em São Paulo, está votando ativa, também tem o Eric. Uma, dois cabas cantando o melhor do sertanejo para você, a partir de agora, no programa do Rodrigão da Parada, viu? No final do programa tem sorteio de uma caneca personalizada. Deixa o seu recado e compartilhe com os seus amigos também, aí no face-buoque do Rodrigão da Parada. A caneca personalizada é do, é um apoio aí total da Pacatos Estamparia. Pacatos Estamparia, tá bom? E o nosso encontro, o nosso piseiro do Rodrigão da Parada vai ser o encontro dos cearenses e dos pernambucanos, viu? Uma bela homenagem que vamos fazer para os pernambucanos e cearense. Chega aqui, Dário, show! Vem aqui, vem pra cá, Dário, show! Dário, show! No programa do Rodrigão da Parada. Pode pegar na mão? Pode, né? Pode. Você já tomou vacina? Põe o microfone na boca. Põe o microfone na boca. Põe o microfone na boca. Você esqueceu de colocar o microfone em boca agora? Não sei, tantos anos de palco por aí afora. Já tomou a segunda dose? Ainda não. Ainda não, né? Só a primeira. Mas entrou aqui, já higienizou a mão, né? Sim, sim. Então pode pegar na mão do Rodrigão da Parada, que eu também já fiz isso. Mas é um prazer imenso, cara. Aqui no programa, a gente que tem a loja de CD, Parada Popular, na entrada do Morrinho, já vendemos o CD do Dário e Calegari. Lembra disso? É, isso mesmo. Lembro, lembro. Foi uma história. Na realidade, foi uma... Eu costumo dizer assim, juntar com o que está acontecendo de trás, até agora, né? Aí na luta atrás da música, né? Como você sabe. Eu fui com o Calegari, tivemos 11 anos na estrada, né? Na estrada. Gravamos CD, DVD, muitos shows por aí. Agora ele virou evangélico. Isso. Hoje em dia ele vive na igreja, né? Graças a Deus, né? É isso aí. É isso aí. Cada um pega seu rumo e vai embora. Mas você não veio aqui só para falar. Vamos continuar cantando, batendo papo nos intervalos. Hoje a gente vai conversar muito sobre sua pessoa e seu projeto futuro aqui no programa, tá bom? Simbora. Vamos embora, Fábio. Solta o som aí. É ele. Dário, show no programa do Rodrigão. Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar. Será que você foi pra Londres? Foi pra Nova Iorque ou Paris? Será que você mudou de país? Só pra não me fazer feliz. Não sei onde você está, mas queria tanto saber. Será que você virou um beijador e bateu as asas e voou? Ou será que você foi lá pra Madrid? Ou será que está por aqui? Cadê você? Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar. Não sei onde você está, mas queria tanto saber. Cadê você? Será que você virou um beijador e bateu as asas e voou? Ou será que você virou um beijador e bateu as asas e voou? Ou será que você foi lá pra Madrid? Ou será que está por aqui? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar. Cadê você? Cadê? Pra onde foi? Cadê você? 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 Eu preciso tanto te encontrar. Sucesso! Dário Show no programa do Rodrigão da Parada. Sucesso, cara. Obrigado, obrigado. Naquela época já fazia um grande sucesso, né, cara? É. Tanto é, deixa eu mandar um alô aqui pro Calegari. Calegari sempre, a gente tem o contato dele, a gente sempre se fala. Grande amigo aí, meu também, parceiro. Já teve muito no programa do Rodrigão da Parada. Ó, ó, Calegari. Depois que deixou a dupla, calça rasgada. Rapaz, que bagaceira da peça é essa? Pois é. Não é moda, mas no Nordeste, né, eu usasse uma calça dessa rasgada, tava lascado, né? Tem que jogar fora, né? E depois vai ser rasgado. Na realidade, Rodrigão, todas as minhas músicas que eu faço sempre tem uma história. Certo. E essa tem. Essa música tem uma história? Tem. Assim, na verdade, essa música foi gravada primeiro em evangélico, com o Calegari. Que bacana, cara. Exato. Passaram-se uns 11 anos, mais ou menos, que a gente não se falava. E aí, um dia, a Calegari apareceu em casa e falou, ah, Dario, hoje eu tô cantando é evangélico, é gospel, né? Aí eu falei, vou fazer uma música pra você. Aí eu escrevi a música. Aí depois eu mudei a versão, né? Essa música é sua? É minha. É sua. Entendi, que bacana. É. Show de bola. Aí ele cantou, gravamos lá em estúdio, em casa mesmo, né? Aí ele trabalha com ela, faz shows evangélicos por aí, canta sempre. Ele tem uma filha que canta pra caramba também, viu? A Joyce. A Joyce. A Joyce Calegari, né? E o moleque também, né? O Caio também. Também? Eles eram uma dupla. A família de artista, né? É, exatamente. Que bacana, é isso aí. Deixa já meu abraço aí pro Calegari, né? O irmãozão, que a gente tá sempre se falando, né? E tu, além da música, que com certeza deu uma parada, a gente, estamos até, assim, não querendo mais falar de pandemia, a gente já tá torcendo, graças a Deus, tá voltando tudo ao normal, tem projeto pro futuro, porque agora deu uma parada, né? Então, além da música, o que você faz? Hoje em dia, além da música, eu faço propaganda. Propaganda. É, eu faço locução nas portas de loja. Eu e Eric de Lima. Isso, é. Você mora onde, em São Paulo? A Zona Leste, próximo terminal. Da Zona Leste, ali lá. São Mateus, ali. É, ali do... Teotônio Vilela, Zona Leste. Que bacana. Ali é um movimento grande. Tem de 2005 que eu moro lá. Que bacana. Ali que o teu é, que tu conhece meio mundo, então. Bastante. Bastante, né? É isso aí. Tá aí. O novo prefeito aí da Zona Leste, lá, hein? Oh! Prefeito é o Primo Amorim aí, ó. Ele. É isso aí. E futuro tem, assim, pra música? Sim, esse novo trabalho que a gente tá fazendo solo agora, né? Juntamente com o Primo Amorim, aí. Eric de Lima, também, a parceria. O Amorim, o Primo Amorim, ele é o quê? Produtor, é... É, eu vou dizer que... Não tá só ajudando assim. Que tá tudo em família, né? É tudo em família. Eu agradeço muito o apoio que ele tá me dando aí, né? É empresário, vamos dizer, porque vende o show, né? Certo, certo. Aí tá vendendo o nosso show aí. A gente tá em busca aí desse novo trabalho. Uma música que a gente fez aí, essa. A produção lá do Cícero, né? Certo. É, muito bom e um trabalho novo, né? Que a gente tá fazendo aí. Então, já tem três músicas novas já divulgando aí, né? A próxima música? É uma outra história também, velho. Essa é cabulosa, viu? Então, vamos soltar a primeira música, depois ele vai contar a história da música. Solta aí, Fábio. Daria o show no programa do Rodrigão. Eu fui pra Goiás, eu fui pra Goiás. Confesso pros amigos que foi bom demais, lá é bom demais, lá é bom demais. Nunca mais ouvi esquecer a linda Goiás. Acordei de madrugada, entrei no poçante, peguei a via Anhanguera, deixei a bandeira, passei por Campinas, cidade paulistana. Mas o meu destino era a capital Goiás. Com os faróis ligados fui a mais de 100 por hora, com proteção divina de Deus e Nossa Senhora. Entrei em Minas Gerais, parei em BH. Com os faróis ligados, com os faróis ligados, com proteção divina de Deus e Nossa Senhora. Com os faróis ligados, com os faróis ligados, com proteção divina de Deus e Nossa Senhora. Com os faróis ligados, com proteção divina de Deus e Nossa Senhora. Além da Goiás, mas eu fui pra Goiás Eu fui pra Goiás Confesso pros amigos que foi bom demais Lá é bom demais, lá é bom demais Nunca mais vou esquecer a linda Goiás Mas eu fui pra Goiás, eu fui pra Goiás Confesso pros amigos que foi bom demais Lá é bom demais, lá é bom demais Nunca mais vou esquecer a linda Goiás Simbora! Show de bola! Foi pra Goiás! Boa música, né? Piseiro do Rodrigão, dia 15 de agosto, lá na Capela, hein? Espero você lá, hein? Em breve, Dário, o show vai estar lá também, né? Com certeza, é só chamar Já participou do Encontro Nordestino com o Rodrigão da Parada, não é isso? Já, já Já participei lá na Capela, né? Lá na São Miguel São Miguel Ah, é isso mesmo Eu lembro muito bem De bacana Deixa eu falar aqui do restaurante e churrascaria Rancho do Cowboy Olha, gente, onde você come bem pelo melhor preço, viu? Então, eu garanto, é uma variedade de buffet, são mais de 15 pratos frios, mais de 15 tipos de pratos quentes e mais churrasco assadinho na hora lá pra você E é que nem o Cowboy falou Se tiver frio, se você não tiver, pega o seu prato, vá até a churrasqueira lá e manda o cara colocar lá um churrasquinho assadinho na hora lá Atendimento, anota mil, não digo nem que é 10, anota mil lá no restaurante e churrascaria Rancho do Cowboy Avenida Dom Pedro, 1995 Bem do ladinho do Carrefour, né? Passa o Carrefour vindo da enseada pra sentido centro Se você for, faz o retorno Voltando, tá lá o churrascaria Rancho do Cowboy Grupo BV, também quero parabenizar o Grupo BV, viu? É administração de condomínio e consultoria imobiliária São mais de 30 anos cuidando do seu patrimônio Grupo BV, entre em contato agora mesmo com a Grupo BV É no 997-64-1425 E fica na rua Gesso Maturani, 615, na enseada Dari o show! Satisfação, cabra, bom! Rapaz, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez Agradecer o seu convite aí Maravilha, maravilha Parabéns pra você, continua bonitão desse jeito Ô, nenino lindo É, rapaz! Eu começo a ficar velho, eu vou lá no Nordeste Aí eu tomo aquela água barrenta, sabe? De barreiro? Sim, hein? Já bebeu você lá do Goiás? Sim, sim! Você é da onda, senhor? Na verdade, você tá falando Eu amo Goiás, mas eu sou filho da Bahia Filho da Bahia! E criado aqui no Guarujá O primo ali conhece, aquela aguinha de barreiro, né? Espanta aquele sapinho de rabo Sim, isso! Bota a boca lá dentro Água de cravatá também Que você fura lá em cima A água desce, você coloca aqui na... Sim! Eu sou do Nordeste, mano Opa! É nóis! E Dário, Dário Show CD? CD tem... Assim porque hoje já não tem mais CD, né? Hoje é a música E como é que faz assim pra divulgar O Dário Show, as músicas dele? É, na verdade é assim A gente tá trabalhando na internet O Face, o Instagram Ô Dário, olhando direitinho pra testa dele Tem a marca do Zorro aqui na testa Tu já viu? Preste atenção Olha o Z aqui, ó É a marca do Zorro na testa Essa música que veio de Goiás Por que a história dessa música aí De Goiás? Então, eu tinha uma vontade imensa De conhecer Goiás O Eric lá, ele falou outra coisa, viu? É? É Mas conta a sua versão É, então Então você sabe Todo mundo sabe que tem... Eu sou fã de Leonardo, né? Certo Assim, meu ídolo é Deus Mas eu me inspiro muito na dupla Leandro e Leonardo Como você sabe que eu fiz aquela homenagem Na época que a gente ficou No primeiro lugar nas rádios aí Que fica, se chama assim A imagem que ficou Que era interpretado por mim Calegari, né? Aí eu sempre tive vontade De ir em Goiás Até que um dia surgiu A oportunidade Eu e meu primo A gente fomos Porque eu tenho uma sobrinha Que mora lá, né? E tenho um amigo de infância, né? Aí eu tô lá Em calor, rapaz Aí eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Pra levar de lembrança a Goiás E aí vem a inspiração E eu fiz a música Essa música aí E dizendo que em breve Voltarei para Goiás E quando foi dia 26 de dezembro Agora eu estive em Goiás Até dia 5 E aí vem... Deixou a música lá em rádio Alguma coisa ou não? Não Eu entrei em contato Com a recola de Goiás Que inclusive era pra ir lá Mas por conta da pandemia A gente nem saiu de casa A pandemia deixou as portas Fechou, né? Fechou as portas Sim, sim Mas graças a Deus Tá melhorando Aos poucos, né? E é isso Aí eu tô aí A gente que gosta da música Rodrigão Não tem jeito de Dizer assim Não, eu vou parar de cantar Não tem jeito Você sabe a história Tudo tá no sangue, né? A gente teve aí na vida E na música aí Banda Vários shows por tudo que era lugar Inclusive tem amigos que não Residem mais em Guarujá Outros já faleceram Enfim E também quero mandar um abraço Pro Leandro O meu nome do Primo Amorim Esse cara que é o dono do dinheiro aí Que vende o show E ele Ele passa, reparte direitinho Sim, sim Passa tudo direitinho Tá tudo certinho É isso mesmo É uma grande pessoa É um grande ser humano Profissional Contato, Passou Redes sociais Instagram, Facebook Aí você vai ligar nesse telefone aqui 976-778092 Que já tá aí É do Primo Amorim É do Primo Amorim Produções E tem o meu também Que é São Paulo É 932-18-6607 É do... Essa é de São Paulo DDD11, né? Sim DDD11 Mas a gente tá sempre aqui no Guarujá Eu não consigo ficar Um mês Esqueceu, vai Esqueceu Vai na rede social Vai no programa do Rodrigão da Parada Vai no YouTube Rodrigão da Parada Opa, deixa eu ver Rodrigão da Parada E Dário Show Vai tá lá o seu nome Sim Dário Show Opa, melhor localizar Aí vai tá lá o vídeo Pede informação A gente também tem meu contato 97406-3501 Esse é o telefone Nosso telefone de sucesso Olha que beleza Você tem o pé quente Márcio, peraí Você é cababão Cababão e gosta de ajudar o artista Na verdade a gente tem um milhão de anos que já começou aí na música Profissionalmente desde 94 Aqui mesmo no Guarujá Quando eu formei a dupla Quando era rádio Eu toquei muito O Dário Calegaro Na rádio Mirante FM Quando eu fazia o programa lá de rádio É isso Eu comecei no cestejo junino Show de bola É isso aí Muito show no Forró da Vaquejada Ali no Recanto Que era antigo Recanto Caipira Recanto Caipira Agora Recanto Gaúcho Mandar um abraço pro Márcio Que é o dono lá O empresário É gente boa Em breve eu quero estar lá fazendo um show Viu Márcio Presta atenção aí Viu É isso aí O Domingão é o tradicional lá do churrascão lá Com o forró É É É o Rivaldo e Carla Rivaldo e Carla Exatamente Mandar um abraço também pros meus amigos Considero o Rivaldo como irmão pra mim É isso aí Vamos mais sucesso Vamos mais sucesso Dário show no programa do Rodrigo da Parada Se bora tem mais Embora lá Embora lá O show vai começar Embora lá Vamos pintar o sete Até ver o sol raiar Embora lá Embora lá Embora lá Embora lá O show já começou Embora lá Embora lá Embora lá A festa é muito boa Dário show Vem, vem comigo É top, querinha Vamos beber, 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 chupir cachanço no caneco da Cleidinha Vamos beber, 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 chupir cachanço no caneco da Cleidinha É aqui do lado, bem pertinho, bem pertinho, no boteco da vizinha Aí, bora lá, com o Dário Show, eu vou! Um bora lá, 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 o show já começou Um bora lá, um bora lá, um bora lá, uma festa muito boa Com o Dário Show, vem, vem comigo, é top de linha Vamos beber, 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 chupir cachanço no caneco da Cleidinha Vamos beber, 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 chupir cachanço no caneco da Cleidinha Vem, vem comigo, é top de linha Vamos beber, 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 chupi a chanço no caneco da Cleidinha Vamos beber, 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 chupi a chanço no caneco da Cleidinha Vamos beber, 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 chupi a chanço no caneco da Cleidinha Vamos beber, 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 chupi a chanço no caneco da Cleidinha Aqui do lado, bem verdinho, bem verdinho, no boteco da vizinha Sucesso no Caneco da Vizinha É isso mesmo? É isso, o Caneco da Cleidinha Exatamente, tem uma história também Esta música Qual a história dela? É a Cleidinha, é a namorada Não, é a dona da casa Na realidade Eu ainda não vi Alguém fazer uma música No começo de um show No meio de um show, e foi assim que eu fiz O tecladista lá mexendo Aí eu falei assim, Dime, segura aí Que vai sair uma música daqui Aí De repente Aí eu vi na cabeça, porque o nome da moça lá Produções, Cleid Produções Chama-se Cleidinha E eu falei, vou voltar a colocar você Nessa música E o marido dela é cantor É cantor João Vaqueiro, um abraço pro João Vaqueiro O marido nunca fez a música pra Cleidinha Ele fez E eu fiz, tá vendo? É Que bacana Dário, a gente está preparando Preparando uma música Pra você se apresentar junto com o Eric de Lima No final do programa Ok Entendeu? Aí você Fica lá do lado do Do parceiro Porque antigamente Aí você Os dois juntos Mas mora junto os dois, não? Não Não Porque Ele é casado O Eric de Lima é casado É um irmãozão também Que a gente achou aí na estrada Encontrou na estrada aí Show de bola A gente faz trabalho Uns trabalhos juntos aí Show junto É Faz parte Faz parte da brincadeira, né? Fica lá Fica lá Que daqui a pouco Obrigado Obrigado O Eric de Lima Que eu agora também quero falar Aqui da Carbomba, gente Carbomba Também Também é especialista Na mecânica De todos De todas as Marcas automotivas Carbomba Fica na Avenida Oswaldo Cruz 1411 Tô dando risada com o Dário Não Que bicho que é essa, né Dário? Exastrais Exastrais Enrolamento de motor Venda, conceito Instalação De bomba d'água Bomba submisso Fito de piscina Furadeira Maquita e VAP Exastrais Avenida de Maribarros 583 Santo Tônio Guarujá São Paulo Também quero falar Da Pacatos Estamparia Viu, gente? Olha Pacatos Estamparia também Toda semana Me dá o caneco O Elias Pra me soltear o caneco O pessoal Estão falando Rodrigão Aí virou fuleiragem O pessoal passa Na região Rodrigão Quero ser o caneco também Não É do Elias Da estamparia Empurrar nas costas Do Elias Silke Transfer Boné Sublimação Camiseta Uniforme Canecas E muito mais Pra você Pacatos Estamparia O telefone dele é 981 30 3955 Com meu amigo Elias Rua Maria Eugênia De Oliveira 116 De frente à Igreja São João Batista No Morrinhos 2 Vou falar também Do centro Ele me deve uma visita Filho de uma égua Falou que vinha Hoje aqui Alagoano Velho Covarde De lá De Mata Grande Porque hoje Você Você Excomungar Um caba Lá da Mata Grande É terra de cagaceiro Lá De matador Mas esse bicho Esse daí Que está aqui Lá na Sebastia É meio frouxo Ele falou que vinha Aqui Não veio Seu peste Sebastia Centro de formação Profissional Roberto Sebastia Roberto Sebastia Curso Cabeleireiro Barbeiro Manicure Design de sobrancelha Tudo isso E muito mais Com Roberto Sebastia É assim O nome dele É Sebastião Viu Viu O Eric Sebastião Mas chegou aqui E mudou o nome É Sebastia Sebastia Chique né É o primo Chique demais O telefone dele é 981047018 Fica na Oswaldo Cruz 779 Esquina com a Luiz Gama E Vicente de Carvalho Sacolão Nordestino Frutas e Verdura Direto da Roça Para a sua mesa Você só encontra No Sacolão Nordestino Rua Orlando Falcão 456 Na Vila Baiana Na Enciada Direção do meu amigo Anderson E também da Ângela É Deve estar lá na Bahia já Viu É Buscando frutas e verdura Para Para o Sacolão Nordestino Guaru Bateria Guaru Bateria Acessório e solução Bateria Em até 12 vezes No cartão Isso mesmo Você está apertado Está arrochado Fale com o meu amigo Fernando Da Guaru Bateria Porque já pensou De manhã Você dá na chave do carro Você pensa que é uma coisa E é outra É não É bateria Caramba Se for bateria Liga no Fernando 99714 8508 Te atende na hora Rápido Rua 1º de Maio Frente a Praça 14 Bis O meu amigo Fernando Deixa eu falar aqui também É aproveitar o O A pegada né Falar também da Drogaria Santo Antônio Drogaria Santo Antônio Medicamento e perfumaria Com preço popular Para você Você só encontra Na Drogaria Santo Antônio Viu É isso mesmo O telefone do Anderson É o do Adelso né 988162209 Falar com o nosso amigo Adelso Alameda das Margarida 295 Santo Antônio Guarujá São Paulo E Potiguar Piso e Revestimento Olha gente Pagamento faturado Frete por nossa conta Mais de 100 modelos de piso A pronta entrega para você Entrega grátis Em todo Guarujá É isso mesmo Frete grátis Avenida Lídio Matiz Correia 2110 Em frente A polícia Ali do Trevo da Vilazilda Em frente ao posto policial Tá O Trevo da Vilazilda É isso aí Deixa eu chamar aqui O Dário Show Dário não Éric de Lima Venha para cá Éric Éric Você A sua calça Não veio rasgada Não Essa não Essa não veio rasgada Você tá Tá mais rico do que o Dário Né Na verdade Aquela calça ali Era minha Era sua Era minha Aí eu Eu peguei A dele E eu dei a minha Para ele usar Aí tu deu Lógico Tu deu uma calça para ele Não Não Uma furada na bunda Não Se der uma olhadinha Deu um punho ali Tá certo então Então vamos falar do Éric de Lima É de Lima Oi Vamos falar do Éric de Lima Ô rapazão Quero dizer pra você que foi um prazer Cantou na estrada há quanto tempo? Ah bastante tempo Meu Rodrigo Já cantei banda de baile Já cantei Canto em barzinho até hoje Certo E Teclado Eu faço os dois Eu faço o teclado E faço o violão também Violão também Faço também E a voz E a voz E a voz As músicas composta por você mesmo? Algumas sim Outras não Outras eu pego assim De amigos né De pessoas que Tem composição do Do Jota De Ribeirão Preto Eu pego dele Certo Eu gosto de ouvir muito As composições das pessoas né Certo Eu faço as minhas Mas eu gosto de dar um Uma oportunidade de ouvir Porque as vezes Vem uma coisa tua lá Que talvez ali está o carro chefe Eu gosto muito de E você compor a música E deixar dentro do armário Não vai fazer sucesso não Ah não vai com certeza Tem que jogar na mídia Seja de lá onde for E música do Dario também Que eu gosto de ouvir bastante Ele é um grande compositor Então vamos ver o que o Eric Dillian Vai fazer no programa do Rodrigo da Parada Vamos lá Só ir ao Fábio Vamos lá vamos ver Com vocês É isso aí Eu tenho que encontrar ela de qualquer jeito Eu preciso apagar essa dor que machuca meu peito Com tanta mulher no mundo Eu não consigo entender Porque eu sei gostar só de você O rádio toca uma canção que fala em seu nome Aumenta o volume do rádio Me desperta o sonho O coração dentro do peito O coração dentro do peito Acelerando bate a mil Ah, pra onde ela foi que me viu O coração dentro do peito Quando você anda Me telefona Me dê um sinal Eu preciso te encontrar Depressa Eu estou muito mal Quando estou sofrendo Muito Eu não consigo entender Você sabe o quanto te amo E não vou te esquecer O rádio toca uma canção Que fala em seu nome Aumenta o volume do rádio Aumenta o volume do rádio Me desperta o sonho O coração dentro do peito Acelerando bate a mil Ah, pra onde ela foi que ninguém viu Aumenta o volume do rádio O coração dentro do peito Me telefona Me dê um sinal Eu preciso te encontrar Depressa Eu estou muito mal Quando estou sofrendo Muito Eu não consigo entender Você sabe o quanto te amo Eu não vou te esquecer Você sabe o quanto te amo E não vou te esquecer Show de bola, cara Obrigado, obrigado, Rodrigão Essa é sua, Ed? Essa música é minha junto com Um amigo meu que faleceu Que faleceu Essa música tem uns 12 anos É, muito tempo Bastante tempo que nós fizemos essa música O Dário é locutor De Porta de Rocha E você, o que é que faz? Eu também faço isso, Rodrigo Porque depois que chegou Perto, né? Na verdade Depois que entrou Que veio essa pandemia Aí a coisa pegou, né? Porque a gente vinha fazendo barzinho Eu faço show junto com ele, ele faz sozinho Eu faço sozinho também E aí veio essa pandemia, cara Aí eu falei, e agora? Mas assim, deixa eu te falar uma coisa Eu tô perguntando assim Locutor de Porta de Loja Eu tenho maior consideração por esses caras São valentes São caras que mostram a cara ali E tá ali Eu não tenho coragem, juro por Deus, cara Eu aqui atrás das câmeras Eu comecei na TV Guarujá Uns 11 anos atrás Eu tenho sempre essa gratidão pelo Ele era dono da TV Hoje é nosso amigo Rodrigo Era o Ribamar Eu fazia rádio Mas rádio você tá escondidinho Eu falei, rapaz, será que eu consigo? Tenta lá, vamos fazer um piloto Tentei, foi me aperfeiçoalizando Mas na Porta de Loja É moral, é moral É moral Muitas vezes, Rodrigo Toda profissão é digna É, com certeza Você trabalhar, levar o seu pão de cada dia pra sua casa Sem comentário A maioria das lojas que eu faço Eu faço com a música ao vivo Que bacana É, liga lá o teclado O teclado, violão O violão E aí vai anunciar os preços e tal E aí música Deixa de bola Diferente Diferente, viu o Dário O que eu faço Diferente, bacana, cara Se pintar uma loja grande aqui É só ligar pra nós Pintar uma loja A gente vai lá Você é pintor também 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 É pintar loja já Pintar loja também Assim, bora mais um sucesso Com o Eric de Lima No programa do Rodrigão Música bonita Eita que baile gostoso Pra se dançar Busca mulher e cachaça É hoje que eu vou chapar Se a patroa descobrir Já sei pra onde é que eu vou Tem que eu ter que dormir Na casinha do cachorro Saí do trampo Sem pensar em coisa boa Só parei pra tomar uma Pra depois eu ir jantar Mas encontrei Um salão cheio de mulher Enquanto eu não entrar em pé É aqui que eu vou ficar Eita que baile gostoso Pra se dançar Busca mulher e cachaça É hoje que eu vou chapar Se a patroa descobrir Já sei pra onde é que eu vou Tem que eu ter que dormir Na casinha do cachorro Só vou embora Só vou embora Quando vale terminar Hoje eu sei que eu vou chegar Muito atrasado em casa Se tem bom Cachaça e muita mulher Eu quero Eu tenho qual é O homem que não se atrasa Eita que baile gostoso Pra se dançar Busca mulher e cachaça É hoje que eu vou chapar Se a patroa descobrir Já sei pra onde é que eu vou Tem que eu ter que dormir Na casinha do cachorro Só vou embora Quando vale terminar Hoje eu sei que eu vou chegar Muito atrasado em casa Se tem bom Puta cachaça e mulher Eu quero é ver qual é O homem que não se atrasa Eita que baile gostoso Pra se dançar Busca mulher e cachaça É hoje que eu vou chapar Se a patroa descobrir Já sei pra onde é que eu vou Nem que eu tenha que dormir Na casinha do cachorro Chega pra lá, Rex Sei que a casa é sua Dá um cantinho pra mim aí, companheiro É só hoje, mano Esse Rex Rapaz, sinceramente Esse Rex dá um trabalho, cara Essa música foi pra mulher também? Não, essa música Quem fez ela foi O produtor Lá em Zéias Filho, né? E você disse Essa é a minha cara Eu ouvi Eu falei Quantas vezes você já foi dormir Na casa do cachorro? Ai Essa noite mesmo Tipo, a mulher Não vai descer pra baixada Não vai, não vai Não vai Eu disse, eu vou Então vai pra casa No cachorro Aí você vai abaixar mesmo No casinho do cachorro No ano passado Ele quase que não volta Quase que não volta Não, semana passada Ele me chamou Pra fazer um show com ele E eu fui E o show O Primo falou Que falou assim Ó, Eric Deu uma hora da manhã Já deu o seu horário Beleza Ótimo Aí o cara falou assim Ó, depois de você Vai vir uma outra banda Falei, maravilha Só que a banda chegou E não levou os instrumentos Tiveram que usar o meu E esse show foi até as seis da manhã Paz, a mulher A mulher postou no Face Em tudo quanto é legal Que eu tinha sumido Puta merda Aí quem ficou triste? O Rex O Rex O Rex O Rex Saiu da casinha Saiu da casinha Ele não gosta Mas nessa hora Ele ficou triste Por quê? Eu sou o companheiro dele É verdade Companheiro dele Rodrigo Eu quero mandar um abraço Posso mandar um abraço Pra um grande amigo meu Lá de Santo André O professor de música Smith, né E o Sargento Lobo, né Que é um grande músico também E a gente tá instaurando Um repertório na voz e violão Pra começar a fazer Algumas coisas aí De voz e violão Ele no violão E eu no meu Fazendo umas graças por aí, né Bacana Bacana Desejo muito sucesso pra vocês Todos que passam aqui Sempre desejo sucesso Aqui vem Eric de Lima Vem Nário Show Vem o Zé da Bodega Também já veio Freca Guiá Silvano Salles Pabllo Arrocha Caju e Castanha Meus amigos E entre outros que Francis Lopes Que não falei o nome Mas todos já passaram Por esses estúdios aqui Da Aguario TV TV Guarujá Tem mais gente Tem mais gente que eu esqueci Aqui Ovelha Ovelha já viu O programa do Rodrigão Ovelha conheceu Gente boa, né Então A casa A casa é dos artistas A casa é de vocês Aqui E o Instagram Do Rodrigão da Parada Rodrigão da Parada Instagram Facebook Youtube Rodrigão da Parada Só tem um Se tiver o segundo Não é o verdadeiro O verdadeiro é ele aqui É eu É ele Não Se tiver outro É outro É outro Não é ele não Vamos para mais sucesso Vamos lá Eric De Lima No programa do Rodrigão da Parada Só tem Fábio Hoje eu acordei Seu telefone toca Sou eu ligando pra pedir perdão Já não aguento mais a solidão Quero você de volta Porque fugir de mim Se sabe que sou louco por você Amor, eu só queria te dizer Que ainda te amo Que ainda te amo Seu telefone toca Sou eu que tô ligando o coração Liguei pra te falar dessa paixão Por favor, atenda Pra mim o que importa É simplesmente ouvir a sua voz Escuta, preciso falar de nós Amor, estou morrendo de saudades Seu telefone toca Sou eu ligando pra pedir perdão Já não aguento mais a solidão Quero você de volta Porque fugir de mim Se sabe que sou louco por você Amor, eu só queria te dizer Que ainda te amo Que ainda te amo Oh, 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 oh Que ainda te amo Oh, 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 oh Que ainda te amo Maravilha, Rodrigão Show de bola Sucesso, acaba bom Muito obrigado Esse é o cara, bacana Rodrigão, você é o nota 10, hein? Como diz o... Você é o primeiro, não é o segundo, né? Rapaz, tá gostoso aqui, né? Porque tá fresquinho Pra você ver que eu já fiquei já... Ficou mais fresco ainda Mais fresco Lá fora tá calor, né? E aqui tá melhor, né? E aqui você se sentiu fresco de verdade Mais fresco ainda Verdade É, brincadeira, né, cara? E assim ele fala Estamos ao vivo aqui no Facebook Ao vivo, ao vivo Deu uma oscilada a nossa internet Mas quando eu chegar em casa Mais tarde eu vou colocar de volta no Face Na minha página Programa Rodrigão da Parada E também já jogo no YouTube também, tá bom? Ah, sim, com certeza Então até lá pra umas 8 horas da noite Você já vê na íntegra Dário Show e Eric de Lima Joga o primo aí pra ele dar uma palhinha aqui É, primo Eu quero falar um pouquinho do compositor da música Que é o Carlos Hipólito, né? Pode vir E a música... Fica aqui no meio da gente É hoje que eu vou chapar do Isaías Filho E a Luana Que é do amigo meu e minha também Acho que tem uns 12 anos essa música Mais ou menos que nós fizemos juntos, né? Fizemos numa padaria, hein? Fizemos numa padaria Comendo rosquinha Comendo rosquinha Não, aquela rosquinha que o cara faz Aquela boa Boa É, primo É, primo O que eu quero saber é do seu trabalho Junto com os dois O Dário e Eric de Lima Então, eu conheci o Dário há pouco tempo Assim, né? Certo Estou numa luta aí Desde janeiro, né? Estamos divulgando as músicas aí Estamos na luta aí, né? Estou fazendo showzinhos aí Você veio da Bahia? Estou aqui já há uns 22 anos 22 anos Estou de Tiú, Bahia É Aí estamos na luta aí Estou na música há pouco tempo É assim Entendeu Mas tudo que é para ajudar É bem-vindo É verdade Não é verdade? A gente está correndo atrás Do sucesso aí, né? É isso aí Marcando showzinhos aí Para aqui, né? Esperamos Quando eles estiverem no topo Não abandone você, né? Não, não Espero que eles levem Do Prima Murilo É verdade Tá, bom, então Obrigado Quer deixar um recado? O contato para a show Fala com você mesmo? É É o 97677 DDD11 É 11 976 778092 Esse é o telefone do sucesso Primo Amorim Primo Amorim Empresário Dário Show E Eric de Lima também E Eric de Lima Agora virou já empresário Do Eric de Lima também É isso aí É isso aí, primo E agradecer a você aí Pela oportunidade Que está dando para a gente aí É? E a moça Quer falar alguma coisa? Não É, minha filha Ela tem gente de ser o modelo, hein? É, eu falo a modelo Como é o nome dela? Manda um alô para ela É, Flávia Amorim Flávia Amorim Um beijo do papai Modelo É, uns falam que é cantor Outros falam que é dançarina Mas Vai o que o coração sentir Vou, pronto É isso aí Muito obrigado aí Valeu, primo Dá o telefone para ele O microfone para ele aí É, o senhor Valeu, garoto O gente Nós temos um pouquinho Mais de sete minutos Para a gente cantar A última música Com o Dário E show E Eric de Lima Exatamente Mas primeiro Eu quero agradecer aqui O meu pessoal Que está me ligando Só falar mais uma vez Que está oscilando A nossa internet Mas a gente não vai deixar De mandar nosso alô Para o nosso pessoal Não A caneca Que eu já separei A caneca aqui A caneca Quem ganhou O caneco do Rodrigão A caneca Personalizada do Rodrigão Não é da credinha não A credinha eu dou Para ela depois Tu fez a música Para a credinha Eu vou dar a caneca Para ela futuramente Deixa comigo Foi a Alda Alda do Açaí Alda Tu ganhou a caneca Personalizada do Rodrigão Na Parada Viu Para você beber Aquele cafezinho Com força Em casa Canecão Bonitão Para você Tá bom A Alda Deixa eu ver se eu consigo No final do programa Eu mando um alô aqui Para me atualizar Meu celular aqui Porque estava oscilando Aí eu já mando um alô Para todo mundo E a gente finaliza Com o chave de ouro Vem aqui O Dário 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 show O Fábio Tem um outro microfone Para o Dário Só para a gente fazer Um Uma coisa mais bonita Aqui Dário Dário E Eric de Lima Uma dupla de dois De dois Não são namorado Nem Opa não E nem um conjunto E nem conjunto Nem conjunto De jeito nenhum Nem conjunto Vamos explicar direito Para o povo entender Tem criança assistindo a gente Uma hora dessas Não conseguiu Vamos no Gogol Vamos embora Vamos junto aqui Vamos junto aqui Só está aí Sucesso E Eric de Lima E Dário show No programa do Rodrigo da Parada Vamos embora Seus olhos Têm o brilho Das estrelas Sua boca Tem sabor de hortelã Seu corpo Tem o cheiro De uma flor Que me cobre de amor Todas manhãs Seus olhos Iluminam minha estrada Seu beijo Tem sabor De quero mais No seu corpo Encontrei o meu prazer Em você eu encontrei A minha paz Juro que preciso Desse amor Juro Juro que preciso De você Juro, juro Enquanto eu existir Meu coração Vai sempre Te querer Você sempre Me cobre De amor Você sempre Foi minha direção Você sempre Me mata De prazer Seu beijo É minha boca É sedução Você é meu bem querer Você Você é Fascinação Você sempre Juro que pra sempre eu vou querer você no meu coração Juro que pra sempre eu vou querer você no meu coração Juro que pra sempre eu vou querer você no meu coração Show de bola Muito obrigado Show de bola É isso aí Deixa eu mandar um alô aqui rapidamente A Alda Lima Que ganhou a caneca personalizada do Rodrigo da Parada Também mandar um alô aqui pro Roberto Rodrigues O Dãozinho Silva Dãozinho é o maior divulgador de bandas de forrozeiro da Baixada Santista Dãozinho, grande amigo Dãozinho Silva A Maria das Graças também Zumira Olha lá já, obrigado Alda Tá oscilando, ó, tá oscilando mesmo a internet Então eles estão arrumando aqui Mas daqui a pouco eu coloco no Facebook, tá? E a gente... Não dá nem pra ver mais aqui a Zumira Zumira, um cheiro pra vocês, Zumira Quem mais ligou Quero agradecer a todos vocês Você também Quero agradecer a Carbombas Astrais O Pacatos Estamparia O Centro de Formação Profissional Roberto Sebastia Guarubateria Sacolão Nordestino Também a Drogaria Sototônio Putiguapiso e Revestimento Grupo Bevi Também o restaurante Churrascaria Rancho do Cowboy Barracão do Piso Casa do Norte do Alemão Cirúrgica Otomé de Físio Também a JN Madeiras e Ferragem E agradecer O Eric de Lima Muito obrigado E as portas estão abertas A qualquer momento Nós chamo dois minutinhos Pra você falar Um minuto pra cada Só tenho que agradecer A Deus Em primeiro lugar A você E a sua produção E agradecer Isso é lindo Isso é lindo Isso é lindo Eu também, Rodrigão Agradecer a você Dá nesse microfone Aqui tá mais verdadeiro Isso Em primeiro lugar A Deus E A você E os rapazes aí Da produção O pessoal da produção Do Rodrigão da Parada O Fábio Edione É o Fábio Edione É E parabenizar o seu programa Cada vez mais O sucesso Você merece Cara Muito mais E me dá um beijo Especial Um abraço Pra todo o pessoal Todo o povo do Guarujá Que eu amo É a minha cidade Que eu considero Como minha cidade E Sem comentário Muito obrigado Mesmo de coração E um abraço E Se Deus quiser Quando precisar Estamos de volta Tá bom Esqueci de mandar um abraço Pro Batista Que mora aqui Ele mora em Itaé Bacana Ô Batista Desculpa aí Mangaguai Itaé Pô Você ia me dar Uma gava de uís Agora Pode dar Só a metade Alta metade Deixa pro Quanto o Rodrigão Gente Um abraço A todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser Dário Eric Primo A Flávia Um cheiro no coração De cada um de vocês E fique com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser É ele Tchau 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 Tchau